Nova Era Games, jogos para Playstation 3, Playstation 4 e Xbox One E aí família, beleza? Aqui quem tá falando é o Mercena com mais um vídeo pra vocês E nesse vídeo eu vou falar sobre uma coisa impressionante que eu vi aqui no Youtube Um canal postou um vídeo de GTA V Online de PS4 E nesse vídeo ele estava numa sessão pública E apareceu coisas que apenas a hacker consegue colocar no jogo Como o OVNI, aquela roda gigante Então ele estava numa sessão pública, mostrou que estava na atualização 1.29 E deu pra mim perceber que ele estava sim no PS4 Porque apareceu ali embaixo na hora que ele vai no Options Apareceu os botões que tem apenas no PS4 e no PS3 Mas estava lá 1.29, ele estava sim no PS4 Então galera, chegou, já tem hacker no PS4 Eu não sei se é brasileiro, se é gringo, da onde é esse hacker Mas ele já tá fazendo uma bagunça aí na sessão Eu não vi se tinha um hacker mesmo na sessão do cara Porque foi apenas um trecho que ele postou E eu vou deixar o link do vídeo do cara aí na descrição Se você tiver curiosidade e quiser assistir É só clicar no link e você vai ver cara Que tem sim hackers no PS4 Com mod menu Porque apenas com mod menu que vai conseguir colocar O disco voador e roda gigante Bem no meio da sessão Bem ali em cima da Los Santos Galera, esse vídeo foi mais pra avisar vocês Que agora tem hacker no PS4 Eu não sei se ele tá causando no PS4 Eu vou entrar em sessões online, né Pública E vou ver Vai se aparece, mano Vai se aparece o hacker na minha sessão Eu já gravo ali e mostro pra vocês Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Foi apenas pra avisar Vamos bater mil likes, certo? Pra divulgar o vídeo pra todo mundo E se você gostou, deixe seu gostei, seu favorito Compartilha lá no Facebook pra ajudar o canal Do Mercena Se você não foi inscrito, se inscreva no canal Que o Mercena faz vídeos todos os dias Valeu, muito obrigado a todos E até o próximo vídeo Fui! Tchau! 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 Tchau!